Saudações amigos, beleza? Aqui estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Desta vez será o vídeo de atualização dos pés de mamão dos mamonilhos que eu tenho plantado aqui no quintal. Pra quem não tem acompanhado aqui essa série desde o início, eu tenho plantado esses mamões aqui ó, desde a sementinha. Então pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, 2 semanas né, eu tenho gravado aqui um vídeo atualização pra mostrar a vocês. Então se você aqui não tem acompanhado desde o início e quer ver, eu vou ver se eu consigo fazer uma playlist pra mostrar aqui o passo a passo de cada vídeo que eu já gravei aqui para o canal. E eu espero que logo em breve eu possa estar mostrando aqui pés de mamão bem vigorosos, frutíferos e que eles tenham bastante mamões pra que eu possa aqui desfrutar. E a depender até mesmo da safra eu vou poder até mesmo estar comercializando aqui na comunidade. Conforme vocês estão vendo ó, cada muda dessa aqui é um pé de mamão. Depois eu vou ter que fazer a sexagem né, porque pra quem não sabe, os pés de mamão, ele pode nascer macho, fêmea ou hermafrodita. O pé de mamão macho, ele não é muito bom né, o mamão de corda, o mamão até, ele sai ali na florzinha, mas ele não consegue desenvolver muito bem. O mamoeiro fêmea, ele até consegue produzir, mas é aquele mamão mais pequeno, redondado. E o que é mais bem que isto é o mamoeiro hermafrodita, porque ele coloca aquele mamão mais esticado, aquele mamão mais carnudo, maior. Enfim, em suma o vídeo de hoje se resume a isto, é só mais um vídeo de atualização aí pra vocês. Segue, curta, comenta, compartilha e favorita o vídeo, valeu? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!